Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um haul de outono. Basicamente vou-vos mostrar as últimas comprinhas que eu fiz, já a pensar na próxima estação. A maior parte é da Zara, porque vocês sabem, eu não consigo lidar, eu amo a Zara. Mas tem coisas que também não são, tem duas ou três coisas, portanto, sim, quase poderia ser um haul só da Zara, mas não é. Então espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de deixar um like se gostam de hauls. Deixem muitos likes neste vídeo, porque eu trago mais hauls de outono, de inverno, de outras coisas, hauls específicos, digam-me aquilo que vocês querem ver. Não se esqueçam também de subscrever o canal do botão primeiro aqui em baixo. Eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês, porque eu posto lá muitos looks. Inclusive há coisas que eu não vou conseguir mostrar neste haul, porque estão para lavar, porque eu já usei e já mostrei no Instagram. Então se vocês não me seguem, estão a perder muita coisa. E é isso então, sem mais demoras, vamos lá então passar ao vídeo. A primeira peça que eu vou-vos mostrar é uma saia. Eu amei esta saia, ela é uma saia rodada, preta, muito fashion. Sério, eu acho que muito boa para fashion week e assim. Eu acho que é super, super gira, com a blusa certa vai ficar top. E eu adorei. Ela tem um cinto largo com cordões para aportar, que dá um ar ainda mais assim a sarve fashion que eu queria numa saia. E ela custou 29,95€. Eu comprei no S. E ficou super linda, eu adorei. Eu só estava à procura de uma saia preta assim há algum tempo. Então estou muito contente com esta peça. E agora eu vou passar para este vestido barra túnica. É muito, muito gira. Ela é assim de veludo. E eu acho que o veludo, eu amo veludo. Principalmente nesta altura do outono e inverno, adoro. E ela é assim mais compridinha. Dá para usar com vestido para quem é mais baixinho. Mas eu como sou muito alta, com vestido não dá para mim. Mas eu uso com uma calça preta justa, tipo aquelas bem justinhas por baixo. E fica lindo. Eu amei. Acho que é super chique. Dá um ar assim super elegante e arranjado. E ela não foi muito cara. Ela custou 30€. Eu não acho que é muito cara para a peça que é. Porque é de veludo, é de manga comprida, é quentinho. E é um vestido e uma túnica. Então eu estou muito contente com ela. Ela tem um decote assim bem avantajado. Vá. Quem gosta de decote, ótimo. Quem não gosta pode sempre colocar um topzinho. Um burlete, burlete, braleta. Eu nunca sei como é que essa porcaria se diz. Mas pode sempre usar um sutiã giro ou um top por baixo para não ficar tão decotado. E é isso. Também gostei muito dessa peça. Já usei também. Continuando na Zara. Eu vou mostrar primeiro tudo da Zara. Acho que é mais fácil. E então eu comprei este macacão. Este macacão é uma coisa muito, muito fofa. Ele é um macacão vestido blazer. É muito, muito clássico. Chique. Ele tem uns botõezinhos assim em pérolas. Que é uma super tendência para esta próxima estação. Depois na manga também tem renda. Que é mais um toque feminino. Mais arrojado. E eu adorei. Ele parece mesmo um vestido. Mas é um macacão. O que torna uma peça muito mais confortável. A única coisa que eu não adorei foi o preço. Porque é um pouco salgado. Ele custou 49,95€. E eu achei meio caro. Mas como eu tenho muitos eventos. E há algumas ocasiões em que eu preciso de uma roupa assim. Eu sei que eu vou usar muito. E por isso eu decidi comprar. E enfim. Eu comprei no M. Porque queria que ele mesmo ficasse mais confortável. E eu adorei esta peça também. Vocês já viram que é quase tudo preto. Porque não tem como. É a minha cor favorita. Mas desta vez eu vou mostrar umas calças brancas. Eu adoro calças brancas. E estava à procura de umas calças brancas. Que ficassem bem no inverno. Ou seja. Eu precisava de umas calças brancas. Com tecido de inverno. Então eu percebi aquele tecido mais duro. Porque eu acho que fica super giro. Com uns botinhos claros. Ou assim. Então eu encontrei estas na Zara. Que são lindas. Tem assim. É cintura subida. Claro. Tem assim a parte de cima com este detalhe. Fica muito giro para pôr roupa por baixo. Ou seja. Aquelas blusas de gola alta por baixo destas calças vão ficar lindas. E ela é aquele tecido mais durinho. Então eu acho que fica muito giro para usar no inverno também. Embora eu tenha usado imenso no verão. Com sapatilhas. Com sapato. Com sandália. Com tudo. E eu acho que fica muito, muito giro. Eu adorei. E ela custou também 30€. Agora passando para uma blusa que eu amo. Que é esta camisa. Blusa. Não sei. Ela é linda de morrer. Para começar esta cor. É assim. Do meu coração. Eu adoro esta cor de rosa. Que agora também está super em álidas. Eu estou muito contente. E ela é linda de morrer. Porque ela tem um laço assim no pescoço. Que é uma coisa que eu adoro em camisas. Como vocês sabem. Pois a manga também tem assim um... Um folhinho. Ah. Ela é toda linda esta blusa. É sério. Eu não sei lidar. Eu amo esta blusa. Eu queria comprar outra. Só para ficar de estoque aqui em casa. Se calhar até eu vou fazer isso. Porque eu tenho medo que ela estraga. Eu não consigo usar. Eu amo esta blusa. E ela custou 22€. Ou 22,95€. Portanto foi um preço bem acessível. Para o quanto custei dela. Depois também trouxe esta t-shirt. Ela é uma t-shirt. Mas diferente. Porque tem pérolas penduradas aqui na manga. Vocês já viram que tudo nesta estação tem pérola. Né gente? Tem até que ter cuidado. Para não comprar demasiadas pérolas. E enjoar. Porque tudo. É sapato. É casaco. Tudo tem pérolas. Mas esta t-shirt eu achei muito gira. Porque na verdade eu comprei. para usar com as calças brancas. Porque ela é super confortável. É uma t-shirt. Está a jeito para andar por todo lado. Mas tem este toque clássico. E assim mais arranjadinho das pérolas. Então eu adorei. E ela foi 15€ eu acho. Não foi assim muito cara. A única coisa que eu não adorei. Foi o fato dela ter assim esta manga larga. Então percebeu? Ela não é como esta. Que é assim. Cintada. Mas enfim. Acho que eu usei já bastante. E vou continuar a usar até ser realmente inverno. E agora passando para os acessórios. Eu tenho que falar destes brincos. Eu estou completamente apaixonada por eles. Eu sou a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu adoro os brincos da Zara. E as tem as pérolas. As tais ditas pérolas. Super tendência. Tem as pedrinhas. Tem dourado. Três coisas que eu adoro. E eu comprei para usar com a minha blusa rosinha. Eu acho que fica lindo de morrer. Eu acho que... Estou muito apaixonada. Eu ainda não usei. Mas já estou doida para usar. Ah. E ele custou 15,95€. Muito caro. Malta. Mesmo caro. Eu acho que 15€ para uns brincos é caro. Mas lá está. Eu acho que eu vou usar muito. Eu adorei. Então não consegui resistir. E para terminar com esta saga da Zara. Vamos falar dos brincos que eu estou a usar hoje. Eu estou muito apaixonada por estes brincos. Não é a primeira vez que eu uso num vídeo aqui. Eu usei no meu vídeo do luxo ao luxo. Do lixo ao luxo. Se vocês ainda não viram. Eu vou deixar aqui para vocês. Para vocês verem. E eu já tenho usado este brinco. E este brinco é a coisa mais maravilhosa. Eu amei. É assim. O meu top 1. O meu favorito de todos. Ele custou 12,95€. Acho que sou eu. Ou 11,95€. E eu estou muito apaixonada. Eu acho que é lindo de morrer. Gente. Parece mesmo uma joia. Eu. A sério. Este sem dúvida é meu eleito. Nesta. Nesta coleção da Zara. Agora mudando de loja. Vamos para a Stradivarius. Eu estou a selar umas calças. Eu já andava à procura de umas calças pretas há imenso tempo. E o que acontece é que normalmente as calças ficam muito curtas para mim. Parece que são da minha irmã. Estão a perceber ou da minha irmã é mais nova. Fica pega frango. Porque eu sou alta. Elas não são feitas para o meu tamanho. E finalmente eu encontrei na Stradivarius umas calças pretas que me vão até aos pés. Até ao tornozelo. E não que fiquem pelo joelho. Então eu gostei muito destas calças. Fiquei contente com elas. Porque elas foram super baratas. 15 de 6€. E até estou contente com elas. São bem pretas. Que eu não gosto daquelas calças pretas que surradas. Que parecem cinzentas. Estão a perceber? Que parecem a fara lavadas 10 vezes. Esta eu adorei. Fica assim faz um rabinho jeitoso. É a cintura super subida. E eu adoro isso. Então vocês já sabem. Ela é a High Elasticity Jaggings. Da Stradivarius. E pronto. Super aconselho, malta. Quem quiser umas calças pretas de cintura subida. Esta é barata e boa. Da Mango também trouxe duas coisas que eu gostei muito. Uma foram estes brincos. E estes brincos são lindos também. Eu andei muito viciada nestes brincos assim com franjas. Eu acho super super giro. E este custou 10€ eu acho. E ele é assim preto com dourado. Já tinha uns azuis. Já tinha uns assim de tons claros. Creme. Faltavam uns pretos. E este eu adorei. Este é mais barato que os da Zara. Então estou contente. E para acabar tenho mais umas calças para vos mostrar. Mais uma vez umas calças pretas. Porque eu estava à procura de calças pretas mesmo. Eu precisava. E então eu decidi comprar umas justinhas para usar com túnicas e essas coisas. E depois uma mais social que desse para eu trabalhar. E assim. E esta foi uma ótima compra. Eu tenho que dizer que ela fica linda, maravilhosa no corpo. Ela é super subida. Mesmo assim muito mais clássica. Dá para várias ocasiões. E vem com um cinto também assim mais grosso. Giro. Eu adorei. Acima de tudo ela assentou muito, muito bem. E é totalmente a minha cara. Eu uso muito. Uso com sapatilhas, com sapatos, com saltos, com tudo. E fica muito bem. Ela custou 29,95€. Mas é este tecido mesmo bom. Estão a perceber? Eu adorei. E como eu já disse. É da Mango. E é isto, malta. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu adoro fazer este tipo de vídeos para vocês. Então espero muito que vocês gostem também. Deixem muitos likes neste vídeo. Que eu volto com mais um haul em breve. De outras lojas. Com outras coisas. Enfim. O que vocês quiserem. Eu farei. Portanto comentem aqui em baixo qual foi a vossa peça favorita. Que vídeos gostava que eu gravasse mais nesta de looks, de peças, de compras, de coisas. Não se esqueçam também de subscrever o meu canal no botão primeiro aqui em baixo. E seguir as minhas redes sociais. Eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês. Mas todas as outras redes estão na caixa de descrição. Então é super fácil. Basta irem lá. Enfim. Eu vou tentar deixar também os links das peças na caixa de descrição. Porque vocês pedem muito. Os que eu não conseguir. Vocês têm que tirar um print deste vídeo. E levar à loja para os ajudarem. Mas é isso. E vamos embora, né gente? Já falei demais. Beijinhos e até o próximo vídeo.